Participação agora do nosso comentarista Dídimo de Castro. Dídimo, rapaz, os times do Nordeste estão bem nas duas divisões do futebol do Brasil. A A e a divisão B, Dídimo. Boa tarde! Boa tarde, Hervid Henrique, torcida Piauiense. O futebol do Nordeste está com bom desempenho nas duas principais séries do futebol brasileiro. Na Série B, o Sampaio Corrêa do Maranhão faz uma bonita campanha. Está lá em cima, no G4. É candidato a uma vaga de promoção para a Série A no ano que vem. Sampaio é assim. Está sempre com boas campanhas dentro dessa competição nacional. E na Série A, o Fortaleza está excelente e figura no G6, como também o Bahia, o Esporte Clube Bahia. O Tricolor da Boa Terra e o Tricolor do Pissi são os melhores. Mas o Ceará cresceu bastante e está ali encostadinho também a qualquer momento. Pode até chegar entre os seis melhores do campeonato. Apenas o Esporte não faz uma campanha de acordo com o esperado. O Clube Pernambucano vive momentos de dificuldades. Sem um presidente, o que está lá é interino. E o time começou muito mal. Porém, já apresenta sinais de recuperação. O Leão da Ilha do Retiro. E vamos observar logo, de maneira bem antecipada, o seguinte. Esses clubes aí vão chegar fortíssimos na Copa do Nordeste do ano que vem. E vamos lá.